E um homem de 36 anos foi encontrado morto dentro do banheiro da praça do centro de lazer em Guararapes. De acordo com a polícia militar, André Blanco era usuário de drogas e tinha diversas passagens aí pela polícia. No local, a perícia encontrou então cápsulas de balas e também constatou que a vítima tinha perfurações no rosto e no braço. É nesse local que nós estamos vendo. Bom, o corpo do André foi levado para o Instituto Médico Legal de Aracatuba e um laudo deve ficar pronto em até 30 dias e vai apontar então se realmente a morte foi causada por tiros. Nenhum suspeito foi encontrado até agora.